O Heatmap ou Mapa de Calor é a ferramenta central da sua plataforma Bookmap. Vamos explorar agora todas as configurações que estão disponíveis para nós. Clicando com o botão direito em cima do seu gráfico, clicando em Heatmap Settings, Configurações de Mapa de Calor, você tem acesso ao menu de configurações do seu mapa de calor. Vamos explorar cada configuração e ver qual é o efeito que ela faz no seu gráfico. É muito importante que você configure visualmente e adapte o seu Heatmap ou seu mapa de calor a diferente ativo. Cada ativo tem uma volatilidade, uma forma diferente e você deve adaptar a sua ferramenta visualmente para esse ativo. Então vamos explorar cada funcionalidade. Aqui nós temos as configurações do tipo de mapa de calor em degradês que vão do preto ao branco, mostrando as regiões de branco com maior liquidez, até as configurações coloridas. E nessa última configuração nós vamos do preto a tons de azul, azul mais escuro, mais claro, passando pelo branco, amarelo, laranja, até o vermelho, mostrando as regiões de menos liquidez, as regiões mais escuras, até as regiões de mais liquidez em vermelho. Sempre lembrando que o Heatmap, o mapa de calor, representa visualmente o histórico da liquidez que nós acompanhamos no book de ofertas. Tudo bem? Então vamos explorar mais algumas configurações. Clicando em Advanced Color Map Settings, configurações avançadas, você pode brincar com esses slides e testar alguns contrastes diferentes. Aqui nós temos um destaque de lotes maiores, você pode regular esse destaque. O brilho do seu mapa de calor. Aqui nós temos alguns boxes, para ajustar automaticamente quando recentralizar o seu gráfico, ou ajustar automaticamente a cada 10 segundos. Continuando nas configurações, temos aqui alguns cortes, o corte inferior ou o corte superior. Nós temos alguns filtros, vamos ver o efeito que dá. Aumentando o corte inferior, a gente mostra cada vez menos os menores lotes, as regiões com menos liquidez, até mostrando apenas as regiões com mais liquidez, aumentando ou diminuindo esse corte inferior. Da mesma forma, o corte superior, mostrando mais ou menos as regiões de maior ou menos liquidez. Você pode ajustar isso muito intuitivamente. Ou você pode usar dados exatos, o volume exato de contratos que você quer ajustar manualmente. Aqui nós temos um box que permite que você mostre ou não esse slide de contraste inferior, de corte inferior. Clica, desselecionando aqui, você não mostra ele na barra superior, selecionando você mostra. Logo abaixo, a gente tem algumas configurações de atenuamento. Geralmente, você pode deixar no automático, mas se você quiser atenuar manualmente, suavizar o seu gráfico, você tem algumas opções de atenuamento, de suavização do seu bookmap. Vamos deixar no automático. Aqui temos uma opção interessante nesse box, que ele vai mostrar a profundidade. Ele vai somar os níveis de liquidez, mostrando a profundidade do mercado, um mapa de calor da profundidade. Podemos ver, lógico, que afastado do preço, quanto mais afastado, a gente vai vendo aumentando o volume de liquidez. Seria o equivalente, se nós configurarmos essa coluna para mostrar. Vamos lá, Aggregates. Ele está mostrando, representando visualmente a profundidade do mercado. Vamos manter esse box não selecionado. E, finalmente, nós temos aqui algumas configurações avançadas, que geralmente são usadas para quem tem um Market Data que não oferece completamente todos os níveis de preço. Então, por exemplo, nós podemos selecionar aqui, queremos ver apenas 10 níveis de preço, de Market Data. Ou não. Ou selecionando todo o completo, a profundidade completa do mercado. Aqui abaixo nós temos a última configuração, que nós não vamos usar aqui no Brasil, porque os dados da Cedro possuem totalmente todos os dados, todos os níveis de preço. Mas, para quem não possui, aqui tem a opção de você recetar a cada 5 minutos, ou recetar no final do dia, aqueles dados que ficaram acumulados das regiões onde não tinha mercado, oferta de liquidez aí no Market Data. Tudo bem? Então, estas são as configurações do seu Book Map, do seu mapa de calor. Você tem a opção sempre de trabalhar na parte inferior, expandindo lateralmente. ou também expandindo, usando o botão central do seu mouse, para adaptar visualmente a plataforma de acordo com o seu mercado, de acordo com o seu ativo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.